Asterio Moreira, essa barca aqui que está carregando uma guarnição que está só o veneno, meu amigo, nessa terça-feira. Sabe por quê? Logo cedo, no finalzinho da tarde, eles apreenderam o menor e prenderam o maior lá na região da cidade do povo. O maior é o João Lucas Rodrigues Aguiar, de 19 anos, que atende pelo apelido de Lorim. Junto com o João Lucas, foi apreendido um menor, de 16 anos. Agora, o detalhe é que esse menor, de 16 anos, ele havia sido preso no último domingo por esta mesma guarnição. Ele estava com arma de fogo na ocasião, quando ele foi apreendido no domingo. Foi liberado, depois do domingo, foi liberado. E hoje, na terça-feira, ele retorna novamente aqui para a delegacia de flagrantes, desta vez com o comparsa, o João Lucas Rodrigues. Foram conduzidos de lá, do conjunto habitacional Cidade do Povo, e com eles, olha o material que a polícia encontrou. A arma de fogo, uma arma de fogo, tipo um fuzil, né, David? É um fuzil de uso restrito das forças armadas. Qual é o calibre, David? Ponto 30, ponto 30. É bom que o meu câmera aqui sabe tudo, meu amigo, de arma. Um fuzil ponto 30 de uso restrito. Além desse fuzil, a polícia também apreendeu com a dupla várias bombas, tipo bombas caseiras, o chamado coquetel molotov. Exatamente, esse material que você está vendo aí, que foi apreendido com o menor, que já havia sido apreendido no domingo, depois foi liberado, e agora, dois dias depois, ele volta novamente. E aí vem a pergunta, será que vai ser liberado novamente? E Deus o livre, a próxima vez que nós formos fazer matéria dele, é ele ou morto, ou novamente preso? Porque, infelizmente, né, do jeito que está, PM prende justiça, só fazendo o trabalho dela. Solta, dois dias depois, apreende o indivíduo de novo, isso aí não é mais novidade. Isso aí nós já fizemos outras vezes situações assim, que o indivíduo foi preso num dia, solto no outro dia, preso no dia seguinte, isso não é mais nenhuma novidade, entendeu? Chega a ser imoral, mas não é ilegal, infelizmente. Mas como eu estava falando dessa mesma guarnição aqui, eles, agora no período da noite, depois dessa prisão e dessa apreensão de tarde, agora no período da noite, novamente, lá na região da cidade do povo, eles prenderam mais três pessoas. E com essas três pessoas, você vê aí as imagens dos três rapazes que foram conduzidos agora no período da noite pela Rotam. Além dos três presos, também apreenderam três armas de fogo, sendo duas pistolas 9 milímetros e uma escopeta calibre .28. Além das armas, a polícia ainda apreendeu 50 munições das pistolas e um cartucho de .28, calibre .28, intacto. Essa prisão e a apreensão se deu lá na quadra 15 da cidade do povo. Segundo informações da polícia e também de testemunhas no local, este grupo de pessoas, eles tinham tomado, literalmente tomado, uma casa lá na cidade do povo como forma de demarcação. Eles expulsaram o morador, tomaram a casa do morador e aí começaram a vir várias denúncias. A Rotam e outras viaturas, vem chegando mais uma aqui, já estavam ali na situação fazendo patrulhamento quando foram verificar a denúncia do morador. Ao chegar no local, eles se depararam com um dos indivíduos, o Francisco William, de 20 anos. Assim que a polícia foi chegando na residência, ele vinha saindo no portão. Quando ele deu de cara com a polícia, ele tentou correr. A arma que ele estava caiu no chão. Mesmo ele entrando na residência, a arma que ele estava caiu no chão. A polícia estava ali após receber a denúncia do próprio morador e de outras pessoas. Resultado, a polícia conseguiu conversar com eles, ele que deixou a arma cair fora. Os outros dois, a polícia fez com que saíssem, quer dizer, um deles, né, a polícia fez com que saíssem. Porque o outro estava escondido no forro. Acreditem, tentando se esconder da polícia, ele se escondeu no forro da residência, mas a polícia conseguiu achar os três indivíduos que haviam sido denunciados. Uma das armas já tinha sido encontrada. A polícia sabia que existiam outras armas. Mas a população já tinha falado, então, após uma busca minuciosa dentro da residência que os faccionados tinham tomado, tomado literalmente do morador, a polícia encontrou as outras duas armas de fogo escondidas na parede atrás de um espelho. Além do Francisco William, de 20 anos, foi preso também o Ismael, de 22 anos, e o Geovane, de 19 anos. Somente o Ismael não tinha, eu digo não tinha até hoje, porque agora ele tem. Somente o Ismael não tinha passagem pela polícia. Nós vamos conversar aqui com o Cabo Almeida Santos para falar mais sobre essa ocorrência. Cabo, eu estava destacando aqui que somente essa guarnição já é a segunda ocorrência no dia de hoje. Apreendendo o menor que havia sido, apreendido no domingo, liberado, e agora novamente apreendido e também prendendo outros indivíduos e tirando de circulação armas de fogo e até bombas, tipo coquetel, molotov. E nessa situação específica, lá da cidade do povo, devolvendo aí até a dignidade e residência de um morador. Vocês já estavam no encalço desses indivíduos em virtude das denúncias ali naquela região? Exatamente, José. Pelo a Rotam, companhia de táticos móveis do BOP, da Polícia Militar, nesta manhã a gente logrou o êxito, primeiro a gente logrou o êxito na quadra 20B, apreender os indivíduos e uma carabina calibre .30, eles estavam ali para defender o território, segundo eles, dominado por eles. Eles se armam e estavam esperando o ataque da facção rival. Isso no período da manhã, e justamente nessa primeira apreensão tinha um menor, que dois dias atrás a mesma equipe já tinha prendido ele com outra arma de fogo e tinha sido liberado. Agora no período da tarde, sabendo de algumas informações, que no caído à noite, membros de facções, tanto PC como Comando Vermelho, se armam e ficam à guarda, ou para se defender em uma quadra, ou para atacar outra quadra, que é da facção rival. Sabendo disto, a gente foi na quadra 15B e logrou o êxito, mais uma vez, de prender três indivíduos, três armas de fogo tiradas de circulação, duas pistolas 9mm e uma escopeta artesanal calibre .28. Ou seja, por mais que eles se organizem, que eles se armem, mas a polícia está aqui, e aí eu volto a frisar novamente, eu tenho batido muito nessa tecla e vou continuar. Você que sabe de alguma informação, você pode e deve ajudar a Polícia Militar a lhe proteger, meu amigo. A sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo e você vai estar contribuindo com a segurança da sua rua, do seu bairro, do seu estado. São muito válidas essas denúncias, essas informações que vocês têm. Às vezes não é nem via Copom, às vezes é mesmo contato com populares na rua que acabam culminando e ajudando nessas prisões, nessas apreensões. É positivo, tem com certeza. A informação do morador é muito válida. O morador, se ele resolver denunciar esse tipo de facções criminosas, tanto no bairro dele, CDP ou qualquer parte da cidade, ele pode ligar no 190 e também tem o disco 8.1. A identidade do denunciante será preservada. As imagens são de David Chesman, Rosi Lima, para o Gazeta Alerta.